O canal elétrico da escola, o décimo é a matureira, e tem também a casa. Hoje é a pessoa vai fazer um programa com a energia nas escolas. Olá, como a energia nas escolas, a nossa casa. Ela nasce no movimento dos geradores de plataforma, exceção de chamadas E, 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 que desistiu de alta tensão, e percorre um longo caminho para chegar às tomadas, entre uma cozinha e as... ...que as tensões propõem inúmeras transformações de renda e solta na produção da energia. Um exemplo, toda a produção é de hidrelétricas que usam a força da água para movimentar o gerador, para produzir a energia para que as cidades por meio das linhas e corredores de transcrição de alta tensão. Viajando por um quilômetro de fios, elas ofrem inúmeras alterações de montagem. ...o percurso da E, 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 de Snagler, se completa como ele não entrou em todos os trabalhos deender treinos na tomada. Continuamos ao mesmo momento em que é protegida durante todo o caminho a energia. Está sujeita a interruptores, interrupções, raios, tempestados lentos, podem atingir o sistema caidão acompanhando a necessidade de manutenção ou de atletação de renda também causa paradas não gravadas produção, transmissão, distribuição fontes renováveis de energia sol, ventos, água fontes não renováveis de energia cargão, petróleo, gás, purê o consumo de energia sujeira elétrica ledão, iluminação máquina de lavar roupa ou de ladeira e frisa energia que nos vêm em boas e no mundo responde energias elétricas que vêm da água a vidra elétrica vem da água a energia eórica tem distritos a energia vinda do átomo a energia eórica são raios de silas e vinda de goiás visando o seu avô para dar dicas como economizar energia a energia e a energia